Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou um desafio, a corrida contra o diabetes. Pois é, um servidor da Anvisa que tem a doença, correu 10 horas sem parar para chamar a atenção dos visitantes e para mostrar como a prática de exercícios físicos pode melhorar a qualidade de vida. Quem vê o Fabiano na esteira nem imagina que ele chegou a pesar 105 quilos. Diabético há 19 anos, há 8 ele resolveu mudar de vida, perdeu 35 quilos em 3 anos e virou atleta. Eu durmo melhor, eu vivo melhor, a quantidade de insulina injetável que eu preciso é muito menor, eu brinco assim, eu sou mais saudável que muita gente que não é diabética. Fabiano superou todos os obstáculos que a doença impõe, depois de encarar várias corridas de longa distância e recentemente uma internacional de 160 quilômetros de bike. Hoje, em mais um desafio, deu largada a uma maratona de 10 horas de corrida. Tudo isso para provar que diabéticos como ele podem ter uma vida normal e saudável. O diabético tem que fazer atividade física, ele tem que se alimentar direito e ele tem que ter medicamento, produtos para a saúde com qualidade, segurança, eficácia para poder se manter saudável. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje mais de 12 milhões de diabéticos. Isso significa que 7% da população brasileira é afetada pela doença. Para conscientizar a população sobre o assunto, a Anvisa trouxe para a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a corrida contra o diabetes. Para que Fabiano possa correr por longos períodos, ele traz em seu corpo um sensor que mede a glicemia a cada 5 minutos. Se for necessário, a bomba de insulina libera uma dose exata. O equipamento é aprovado e regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa cumpre também com a sua obrigação de controlar fielmente, com muita qualidade, os produtos que a população brasileira utiliza.